Fala galera do Bleja Maníacos! Hoje estamos aqui com a Jarman Pilsen, cervejaria boêmia. Ó, o Zega Maníacos, venha degustar conosco. Amados, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje é cerveja boêmia Magna Pils. A cervejaria boêmia lançou quatro cervejas novas. Dizem as mais línguas que foram os cervejeiros da UOLS. É uma grande cervejaria artesanal, super premiada, que foi uma aquisição de quem? A aquisição de quem? De quem? Com a cervejaria UOLS. E a boêmia lançou quatro cervejas novas. A Magna Pils, a 14 Vais, a Vianna Lager e a 838 P.U.E. Lançou quando? Foi recente. Então, lançou exatamente na época do Bauer Fest de 2015. Exatamente. Malandramente usou o festival de Petrópolis para alavancar. Nós vamos trazer os outros estilos aqui. A Magna Pils é uma German Pils. German Pils é um estilo criado devido à lei de pureza alemã. O papel do Zé. Por quê? Porque, com a lei de pureza alemã, os estilos Weizen, houve uma proteção alfandegária e também uma proteção do trigo, que ficou raro encontrar trigo para outros tipos de alimento, pão e tal no mercado. Então, esse estilo foi criado, foram os primeiros estilos de cerveja de baixa fermentação utilizando... Não, que não utilizaram o trigo como malte para a sua cerveja. Então, na Alemanha, esse é um estilo alemão. É uma Pils bem mais lopulada. Não é aquela passagem da Ambev para o tipo Antártica para o nível Pils, né? Isso. Você que curte Pils, essas Pils, que na realidade a América Standard Lager, é uma German Pils, que é também parecida com o Boêmio Pils, que é um outro estilo que a gente vai trazer aqui. Que é bem lopulada, é um pouco mais amarga que uma Heineken, que o pessoal daqui do Brasil já estranha um pouquinho a Heineken, que ela tem uma carga de lúpulo a mais. A Heineken tem em torno de 17 BUs, essa aqui, essa Magna Pils tem em torno de 22 BUs. Está sendo muito bem falada, está sendo muito bem falada aí nas redes sociais. Então, nós trouxemos essa breja. Está comentada na rodinha. Então, vamos lá. Então, esse estilo foi criado, foram os primeiros estilos de cerveja de baixa fermentação que não utilizaram o trigo como malte para a sua cerveja. Então, na Alemanha, esse é o estilo alemão, é uma Pils bem mais lopulada. Não é aquela passagem da Ambev para, tipo, Antártica para o nível Pils, né? Isso. Você que curte Pils, essas Pils, que na realidade a América Standard Lager é uma German Pils, que é também parecida com o Boêmio Pils, que é um outro estilo que a gente vai trazer aqui. Que é bem lopulada, é um pouco mais amarga que uma Heineken, que o pessoal daqui do Brasil já estranha um pouquinho a Heineken, que ela tem uma carga de lúpulo a mais. A Heineken tem em torno de 17 BUs, essa aqui, essa Magna Pils tem em torno de 22 BUs. Está sendo muito bem falada, está sendo muito bem falada aí nas redes sociais. Então, nós trouxemos essa breja. A comentada na rodinha. E o nosso camarada aqui. O cara que curte, que comenta. Vai testar essa breja conosco. A gente chamou ele para cá agora. Vamos que vamos. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, a coloração. A coloração parece de uma Pils, hein? É. Cheiro, aroma. Também lúpulo. Já vem uma cargazinha de lúpulo. Ela tem um cheiro, parece uma da Heineken. Vocês estão com o fato bem apurado, hein? É, também eu estou achando que eles estão com o fato. Ela tem um lúpulo. Ela não foi, mas tem um lúpulo aí. Ah, então vamos embora. Santê. Prost. Saúde. Não sei se como pôde queijo bem para essa cerveja. Vamos lá. Vamos deixar o Augusto por último. Ou quer falar logo? Quer falar logo, cara? Cara, vamos nessa. Suas considerações. Nota, não se esqueça da nota. Cara, eu gostei dessa cerveja. Tá, ela... A gente conversou, ela remete muito à Heineken, o Amargo dela. Pô, mas eu acho que nem se compara ao Amargo da Heineken, né? É bem mais abaixo, né? Não, mas eu acho que o da Heineken, ela fica. O Amargo fica mais. Isso. Esse aqui não. Não tem sombra. Não tem retrogosto. Tem retrogosto. Cara, pro estilo, eu dou nota... Oito. Fábio. Olha, eu... Pra mim é mais uma agradável surpresa que a gente traz pro nosso canal. Eu, particularmente, não acho que uma Pilsen... Isso é opinião pessoal, tá? Não tô falando de qualidade. Não acho que uma Pilsen tem que ser bem amarga. Eu acho que, como uma cerveja sem muito doçor, sem muitos sabores, combinação de malte, eu acho que ela não precisa ser amarga. Eu gosto de cerveja Pilsen, beira de praia. Grande drinkability. Eu acho que o Amargo, ela tira um pouco disso aí. Só que ela não tem residual. Não tem. Você nota que ela é bem lopulada no primeiro gole. Ela não tem a distringência. Não tem a distringência nenhuma. E ela é muito agradável de beber. Eu acho que, assim, com uma... Pro churrasco ela vai bem. Pro uma carne de porco assada ela vai bem. Ué. Hambúrguer. Hambúrguer. Hambúrguer e até massa. Qual a sua nota, amigo? E aí? Pra mim... Deu oito, né? Eu dei oito. Pra mim... É nota sete. Vai, Renato. Fala aí a sua opinião. Essa aí. Concordo com o nosso amigo Zega, José Augusto. Cerveja remete bem a Heineken. Mas ela tem todo um ar romântico aqui. Ela conta uma história do rótulo. Ele sempre vem com um romantismo. É, cara. Da cidade das hortências, delicada. E... É uma cerveja puro malte. É o seguinte. Resumindo. Cortando. É... É uma cerveja da... 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 Ambev. 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 E sendo da Ambev, ela entrega realmente algo diferente. Ela realmente tem puro malte. Ela é mais lupulada. Ela tá naquele estilo. Beba menos e beba qualidade. Então a minha nota pra ela é nota 9. Então, pessoal. Eu sou fã da... Da... Da festa lá da... Bauerfest, né? E a Bauerfest sempre traz o... O shops da Boêmia. Então, consequentemente, a gente... Visita a Boêmia. Fica no Barro da Boêmia. Aconselho todo mundo ir lá pra conhecer. É uma experiência bacana. É... Foi uma... Grata surpresa essa cerveja. Grata surpresa. Grata surpresa. Se tiver ela no... Bauerfest desse ano... Eu acho que eu só vou ficar nela. É sério. Só vou ficar nela. Vou botar minha caneca do lado aqui. Chapeuzinho alemão. E só vou na Magna. Só vou na Magna. Nota 9. Nota 9. Muito boa. E lembrando... Aqui, o Renato já bebeu tudo. Já bebi. Queimei a largada nova. Queimei a largada de novo. Sempre. Se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente.